Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que foram de final de semana? Como é que estão de energia para começar a semana? Bom, eu vou te dizer que essa aqui deve ser a quinta vez que eu gravo esse vídeo. Primeira vez eu derrubei a câmera, como sempre. Depois gravei e troquei as bolas todas, falei tudo mal explicado. Depois coloquei para gravar de novo e não tinha acionado o gravar. E depois, a primeira vez, eu tinha esquecido também as opções, as pedrinhas. Enfim, uma confusão só. Até que eu me lembrei que eu não havia feito um pequeno ritualzinho que eu sempre faço quando eu vou começar os vídeos. Por quê? Eu estou fazendo na pressa, porque eu tenho um monte de coisas para fazer, eu queria gravar o vídeo logo. E aí, isso foi um grande alerta para mim de como é importante nós nos focarmos naquilo que queremos de uma forma ritualística ou de uma forma consciente. A vida da gente é muito corrida, a gente está sempre entrando no automático. O automático funciona mais fácil. A gente vai, simplesmente, vai entregando demanda. E se esquece de que tudo é muito sagrado, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido e tudo vai ter a energia que a gente coloca. E aí, já era mais ou menos o que eu estava pensando e aí eu defini melhor ainda a intenção para esse jogo de hoje. que energia você deve colocar, nós devemos colocar nessa semana para que as coisas fluam de uma forma mais positiva, mais bacana, mas com intenção, com olhar, com consciência, tá bom? Então, aqui, olha, a gente tem a opção número 1, olha que linda, isso é um citrino. E a opção número 2, que se eu não me engano é uma pirita. Não tenho certeza. Olha que lindo, gente. Então, vamos lá. Que opção fala mais ao teu coração? Opção número 1, opção número 2. Vamos lá? Para quem escolheu a opção número 1, o 6 de espadas. O 6 de espadas fala que está na hora de você se reconciliar com os seus próprios erros. Muitas vezes nós nos enchemos de culpa por erros do passado. Muitas vezes nós, tendo consciência disso, queremos nos reconciliar com as outras pessoas, o que é muito justo, muito correto, muito legal. Mas eu te convido, nessa semana, a se perdoar, a ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, a entender que a gente está aqui e que faz parte dessa experiência errar. Faz parte dessa experiência, eu não diria nem erro, mas eu diria distorções da consciência. A nossa consciência está obscurecida por condicionamentos da vida na matéria. E é claro que aqui nós vamos cometer alguns atos que estão em desacordo com a nossa consciência superior, desacordo com a lei da vida. Isso acontece com todos nós. Mas dentro de você tem esse anjo, dentro de nós tem esse ser superior que é perfeito. Então, reconcilie-se essa semana com os seus pensamentos de acusação. Crie paz dentro de você. Tenha doçura consigo mesmo. Entenda que faz parte da dualidade esses tropeços. Assim como faz parte da dualidade também, buscarmos a saída através da responsabilização pelos nossos erros. Simples assim. Nós nos responsabilizamos, nós buscamos corrigir, mas antes de mais nada, é preciso se reconciliar com você mesmo, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Uma ótima semana. Invista nessa energia de cura interior, tá? E agora, vamos para a segunda opção. Espadas também. Aqui a gente tem o pagem de espadas. O pagem de espadas, ele, às vezes, ele é um pouco imaturo com as palavras. Às vezes, o pagem de espadas, ele conta algumas coisas que não são muito reais, ele busca subterfúgios e caminhos mentais para justificar-se perante si mesmo e perante os outros. E aqui, essa semana, falo para você investir na verdade. Invista na verdade. Tem um filme que eu assisti há muito tempo, que... Ai, eu esqueci o nome daquele ator, que ele falava só a verdade. É um perigo, né, gente? A gente não pode. A gente vive em sociedade e não pode falar só a verdade. A gente, às vezes, precisa entrar no jogo social. Mas busque as suas verdades. Invista no que é verdadeiro, sincero e honesto para você. Não o que a sociedade prega como bom. Não o que o senso comum diz que é o mais acertado. Eu não estou dizendo aqui para você sair fazendo bobagem. Olha lá. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo aqui para você investir na sua verdade interior. Investir naquilo que é precioso para você. Investir naquilo que está alinhado com o seu ser. Então, se você gosta de algo que a maioria das pessoas desaprova, você não precisa afrontar os outros. Mas você pode sentir prazer cultivando aquilo para você. Você entende que não seja prejudicial para você, que não seja prejudicial para a sua saúde, que não seja prejudicial para as outras pessoas ou para a sociedade de uma forma geral. É claro que a gente está falando de tudo que te torna mais saudável, te torna mais alinhado com a tua alma, com o teu ser. Então, essa semana, te convida a cultivar a verdade nas relações, a verdade nos teus atos, a verdade nos teus pensamentos, a verdade nas tuas palavras, principalmente. Isso vai fazer com que você saia de um lugar que te incomoda, um lugar que, sabe, que te deixa desconfortável consigo mesmo. Eu vejo muito isso aqui nessa carta. Saia desse lugar. Observe que, às vezes, os pensamentos que nós alimentamos, eles só refletem partes nossas. Não tem a ver com o mundo externo. Somos nós. Às vezes não, gente. O tempo todo. Tudo que a gente vê e percebe através dos nossos sentidos é particular. Não tem a ver com o mundo externo. Tem a ver com quem somos. Assim como ele olha aqui para esses, né, parecem ramos de trigo, né, é isso que ele vê na frente dele. Mas sai dele. Então, ele reage ao mundo de uma forma particular a partir do que ele enxerga. Então, essa semana te convida a buscar a tua verdade interior mais profunda. E ela vai ter o poder de limpar essas distorções na tua frente. Tá bom? Então é isso, gente. Esse vídeo ficou super longo. Eu falo pra caramba. Mas, às vezes, eu sinto de falar mais um pouquinho. E esse deck é muito profundo. Ele sempre me leva a reflexões muito profundas. Tá bom? Uma ótima semana pra todos nós. Que seja excelente e vai ser. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.